O que é a ciência espírita? Na primeira semana, 15 dias atrás, nós tivemos a exibição de um filme, A Minha Vida na Outra Vida, do qual no último sábado deste mês, não sábado que vem, que é daqui 15 dias, nós vamos ter alguns debates aqui a respeito desse filme, vão ser exibidos alguns comentários de espíritos a respeito dele, e a gente vai abrir para a gente debater sobre o filme. Então, quem não teve a oportunidade de vir aqui e quiser vir para o debate, não tem nenhum problema. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme em casa, vai facilitar os nossos comentários. Quem não tiver essa oportunidade, venha do mesmo jeito, porque eu acredito que os comentários vão ser tão ricos que eles podem até se destacar do filme e ser possível a gente compreender mesmo não tendo assistido o filme. Na semana passada, a gente teve a visita do Pedro Nacano, ele veio trazer aqui para a gente a evolução. Então, ele falou sobre a criação, fez, passou uma série de informações até chegar na nossa possível eternidade. Porque, embora os espíritos venham e tenham trazido na codificação e depois, por exemplo, no Chico Xavier, uma série de informações, a eternidade é um assunto que muitos espíritos ainda não compreendem bem. E nem nós, encardados, compreendemos muito bem esse tema. Hoje, nós vamos dando sequência com o tema Ação do Pensamento sobre a Ótica da Teoria Corpuscular do Espírito. Eu não sei se vocês conhecem a Teoria Corpuscular do Espírito. Um dos principais defensores dele é Nandinho Barães. Eu não vou adiantar nada, porque senão eu vou tomar espaço do Ivan. Mas é uma teoria interessante, que é bom que a gente conheça. Nós estamos acostumados, dentro da doutrina espírita, dentro dos cursos, a estudar espírito. Mas fica uma coisa vaga. Como será que é espírito? Como é que se processa o pensamento? Como é que ocorre? Poxa, fala-se em transmissão. Fala-se que o pensamento influencia. Mas a gente tem uma certa dificuldade de compreender isso. Hoje é o momento para a gente entender esse assunto. Quem vai dar a palestra de hoje? Alguém nada conhecido. É o Ivan, que é o nosso diretor aqui do ensino da casa. E eu a creio até que dispensa maiores apresentações. Até porque o importante é que a gente venha e estude. E toda pessoa que estuda o Espiritismo, ela por si só já é uma pessoa com uma certa relevância. De nada adianta a gente dizer, eu sou espírita, e não entender os postulados espíritas. Muito embora a gente vê no dia a dia que as pessoas se dizem espíritas apenas por termos de romances. Olha, eu sou espírita. Adoro livros da Zíbia. E não é espírita. Então a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Eu pretendo ser um espírita, mas o que o Espiritismo traz? Por conta disso, o Centro iniciou, no ano passado, as atividades do mês espírita. Todo mês de abril, do ano passado, para frente, vão ser destacados alguns temas, vão ser destacados o mês inteiro, para a gente abordar determinados assuntos que são importantes dentro da doutrina, e que nem sempre estão na brasa dos cursos. Que nem sempre a gente vai ouvir esses temas, porque são temas às vezes muito complexos. Então, a Carta está bancando esse projeto, em seu segundo ano, e eu espero que vocês hoje sejam felizes com a palestra. Ok? Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Não tenho a pretensão nenhuma de fazer uma palestra. O nosso assunto hoje, até pela complexidade, será mais um bate-papo, como muitos aqui me conhecem, como nas nossas aulas. Então, vocês fiquem à vontade também, para quem não entendendo algum ponto, fazer a pergunta na hora, porque eu estou muito à vontade de perguntar um monte de coisa para vocês. e, no final, só sai daqui depois de fazer a província. Então, enquanto não fizer a província, tem que tirar pelo menos cinco, senão o pai vai ficar aqui, vão passar a noite inteira falando de novo de teoria. E como o assunto é ação do pensamento, eu não vou falar nada, eu só vou pensar, vocês são capacitados para entender o pensamento, ou não? Bem-vindos ao planeta Terra, não é? Não tem que falar, não tem jeito. Então, vamos começar? Bom, a teoria proporcional do Espírito é uma teoria complexa. Nós temos aqui hoje um resumo do resumo que foi feito em cima de três resumos. Então, ela está bem compensada. O que vale mais hoje, nós extrairmos dessa nossa conversa, é o que acontece quando pensamos. E como isso se reflete na nossa vida, esta e nas adiante. Porque as que foram, foram. Como é que Chico disse? Nós não podemos voltar no passado para modificar o presente, mas podemos no presente modificar o futuro. Então, o que já foi, foi. Até por uma compreensão lógica do espaço-tempo, passado. Foi. O presente, teoricamente, é a eternidade. Porque temos o presente todo para modificar o que quisermos para adiante. Já começou em uma lada, não é? Tá bom. Vamos dar sequência. Muito bem. Nós frisamos sempre este dado de Allan Kardec contido na Gênesis. O Espiritismo será científico ou, então, não subsistirá. Por quê? Ele participa, ao mesmo tempo, da revelação divina, do que veio de mais alto. E da revelação científica, do trabalho da humanidade, de toda a humanidade. Todos nós somos cientistas. Lembra do Pedro Lacan falando semana passada? A dona de casa, a cozinheira, é uma química. Ela é uma grande cientista. E eu não consigo fazer um bolo. Mas uma cozinheira consegue, medindo as proporções da farinha, do açúcar, do ovo, do leite. É uma grande cientista. E a doutrina não foi ditada completa, como muitos podem ditar. A doutrina é aberta. Toda doutrina evolucionista, como a doutrina espírita, é uma doutrina aberta. Porque caminha, par a par com o progresso. E quando uma realidade nova se apresentar, ela não refuta. Como há muitos anos atrás, há séculos atrás, queimavam-se pessoas porque diziam, a Terra é redonda. Agora, imagina, a Terra é um plano. E assim por diante. E o grande ponto que difere de Barcelona, né? Alto difere de Barcelona, exatamente. Tudo foi imposto para que todos acreditassem cegamente. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Eu estou dizendo que é assim. Ora, por que você não tem que contestar? Fogueira para você. E assim por diante. Não. A doutrina espírita não. E esse é o princípio basilar do caráter científico. Vamos pôr a prova. Ora, isto é assim? Por quê? Vamos testar. Faço experimentos. Chego a conclusões. Tenho teses. Surge uma antítese. Para ter uma síntese. Da síntese, surgiu uma teoria. Assim funciona a ciência. E o Espiritismo deve ser científico. Não que o seu aspecto religioso deva ser menos pensado. Não. Não pode ser alguma. Por quê? Pelo conhecimento do Espiritismo, a improfundidade da sua filosofia e da sua ciência, eu chego à conclusão de que eu estou me reivindicando. Que eu estou num caminho de evolução. E a minha tendência natural. Pelos detalhes do nosso Pai Criador. Do Grande Criador. É atingir um estado tal de perfeição. Que serei eu, vocês, co-criadores, na obra universal. Este conceito, esta fórmula científica, me leva às conclusões religiosas da Suprema Arquitetura Universal. O que é a religião? É o ato da criatura de ligar-se com o Criador. E a lógica nos leva a isso. Então, o caráter religioso, ele existe. É importante. Mas, a consciência, até que eu tome a consciência disso, eu acho que ela é a questão de todos os experimentos. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Agora, vamos fazer um rápido retrospecto do que vimos na semana passada. Para podermos entender o princípio da teoria corpuscular e da ação do pensamento. Nós tivemos, no início, o nada. Mas, o nada não existe. Mas, vamos supor que, no início deste universo, nada existisse. Então, uma grande explosão arrojou no universo partículas infinitesimais. A enorme velocidade e temperaturas inimagináveis na nossa escala de medição de temperatura. Então, nós fizemos um gráfico, acompanhando o raciocínio do Pedro, na semana passada, que, no tempo zero da criação, houve o Big Bang. Arrojando no espaço um plasma de quarts e elétrons livres. Quarts, as menores partículas componentes do átomo. E os elétrons, as partículas negativas que orbitam os núcleos atômicos. Isso, no primeiro milissegundo após o Big Bang. A temperatura aí já decaiu bastante. Então, essas partículas surgiram. Na sequência, com o tempo de 100 segundos, nós estamos falando do tempo. O tempo da Terra. Esses experimentos, essas conclusões do cientista chegaram, fazendo a retrospectiva. Igual que era a da Rede Globo, no final do ano. Fazendo a retrospectiva. Então, esse tempo é o tempo daqui, da Terra. Porque é onde esse tempo é relativo. Aí surgem os nêutrons e os prótons, que são partículas compostas agora de quarts nêutrons e quarts positivos. Aquelas emanadas do Big Bang, no primeiro milissegundo. Daí passa-se mais um tempo, e muito tempo, 300 mil anos, surgem os átomos elementares. Os primeiros átomos, hidrogênio, hélio, os átomos mais simples. E, quando houve um agrupamento de nêutrons, houve uma carga positiva, muito grande, nesse núcleo atômico. Fazendo com que, nesse espaço de 300 mil anos, aqueles elétrons livres fossem atraídos pela atração de cargas. O núcleo é positivo, os elétrons negativos são atraídos. Então, surgiram aí os primeiros átomos. Essa sequência, que iniciou-se em 300 mil anos após o Big Bang, durou cerca de um milhão de anos. Nas formações dos compostos no universo. Então, foi em sete dias, né? De um a dois bilhões de anos, surgem ali as supernovas. As condensações de matéria formando... A supernova é uma estrela que se condensa e explode. E, quando ela explode, ela dá origem a outros compostos universais. Quais seriam eles? As galáxias. Então, as supernovas explodem e, daquela matéria que foi arrojada naquele espaço circunscrito, começam a se formar as galáxias. Até o movimento espiral da galáxia se explica pelo movimento que essas partículas tomaram, na explosão de uma supernova. E, uma das galáxias conhecidas, a Via Láctea, em um dos seus braços da ida espiral mais distantes, o nosso sistema solar. Olha como somos pequenininhos. E, do sistema solar, o nosso lar, formado há 4,6 bilhões de anos. Uma jovem, uma criança, uma criança, até uma criança. O sistema solar, o nosso, uma criança. Onde a vida surgiu há 3,5 bilhões de anos para o desenvolvimento e evolução. Pois bem. Então, nós verificamos que, no nosso universo como um todo, e em todos os universos, porque todos eles são criações de Deus, nós vamos encontrar a trindade universal. Capítulo 1, 2, 3, questões de 37 a 42 do livro dos Espíritos. Qual é a trindade universal? Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou dizer. Não. Qual é a trindade universal? Não vale quem é meu aluno. Deus. A inteligência suprema, o Criador. Depois, o princípio inteligente, que origina o Espírito. Depois, o princípio material, que origina todas as outras coisas. Então, esta é a trindade universal. Deus, o que é a doer? O Supremo Arquiteto. O princípio inteligente, que vai originar o Espírito, que vai transitar nos reinos da natureza. No mineral, no vegetal, no animal, e no fim, do animal menos animal, do luminal. Isso. E o princípio material, que origina tudo. que vemos, o princípio inteligente, ainda nos é incompreendido, visto que, no estágio que nós estamos, no nosso planeta, nós não conseguimos penetrar os mistérios da dignidade. E mistério, no sentido de conhecimento mais profissional. Não é mistério, oculto, mistério dos ocultistas. Não. Mistério, no sentido de conhecimento que ainda está velado. Que a nossa incapacidade intelectual não atinge. Nos faltam elementos, palavras de entendimento, para penetrar nesses mistérios da criação. Então, o princípio inteligente, até como está no meio dos Espíritos, ele deve ser, então, colocado, não de lado, mas deixado por breves momentos do nosso estudo, vamos compreender primeiro a matéria. Porque o trânsito pela matéria, durante anos e anos, vai nos possibilitar a compreensão do princípio inteligente. O que é Espírito, hoje, que está presente. Nós somos o animal, o cachorro, o baropiriqui, o papagaio, também. Mas, numa outra transplicação, numa outra ordem, um outro estágio. Quem se interessar por esse assunto, simpósio deste ano, 13 de outubro, quero crer. Exploraremos esse assunto com mais profundidade. Do princípio material, descende o fluido cósmico universal. Muitos já devem ter ouvido falar. É uma matéria sutil que se ajusta como intermediária entre o Espírito, do princípio inteligente, e a matéria densa. Se não fosse esse fluido cósmico, um tipo de matéria diferenciada, tudo no espaço estaria em dispersão. Ele é material, mas é uma condição especial. Nós vamos verificar que ele vibra de forma diferente. Ele é primitivo, remonta à criação. Estamos falando, obviamente, deste nosso universo. E é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão. Para aqueles que estudaram física um pouco mais aprofundadamente, vamos lembrar do segundo princípio da termodinâmica, que é a desagregação da matéria para que ela permaneça em um estado de dispersão, que é natural, trocando em miúdos. Por exemplo, se nós pegarmos um objeto a mil graus de temperatura, uma barra de ferro a mil graus de temperatura, e pegássemos uma à temperatura ambiente, da mesma massa, do mesmo tamanho, e encostássemos uma na outra, haverá uma dispersão do calor. Não é isso? O calor parte do ponto mais alto, daquele que está mais quente, para o que está mais frio. Essa é a condição de dispersão da matéria, na qual o universo tende a permanecer. E está tudo o segundo princípio da termodinâmica. Esse fluido cósmico age como se fosse aglutinando a matéria, mantendo-a unida para que não ocorra a dispersão. Está difícil? É só o conceito básico do fluido cósmico. Vai piorar, tá, gente? Tenham paciência que vai piorar. Manifestações materiais e as estruturas corretulares universais. Então nós sabemos, nós vimos naquela educaçãozinha, que no início houve uma dispersão do matéria em todo o universo, mas matéria em partículas diminutas, que depois de um certo tempo se juntaram, formando nêutrons e prótons. E os nêutrons e os prótons se juntaram, formando o número dos átomos e atraíram para si os elétrons. Daí começou a surgir as matérias conhecidas por hoje, contidas na tabela periódica dos elementos, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o chumbo, o ouro, o cobre e assim por diante. E continuam surgindo a tabela periódica, que era uma tabela aberta, de tempos em tempos, aparece um novo elemento, então ele é classificado e colocado na tabela periódica. Isso tudo porque o universo está em constante transmutação. E Herágeno, a 500 antes de Cristo, soltou um pensamento que é digno de nota. Mais ou menos assim. No universo só existe uma coisa que não muda, que é a mudança. Ela é constante. Tudo se transmuta, tudo muda. Então nós dizemos que no universo as coisas estão, elas não são. Então hoje eu estou em vã. Amanhã estarei. Você vai? Zé? Não sei. Ontem fui outro. A matéria, hoje, plástico, daqui a pouco não é mais. Um elemento novo surge. Novas pesquisas descobrem outras formas de energia, de matéria, de vida, em outros planetas. Então as coisas não são. Elas estão temporariamente, de uma determinada forma. Assim é que as moléculas elementares, aquelas primeiras, possuem formas constantes, mas as secundárias, derivadas das primeiras, é que possuem as formas variadas. Então os elementos vão se combinando e vão surgindo novas e novas estruturas já moleculares. não apenas elementos, mas estruturas moleculares. A molécula é uma composição de vários átomos, correto? Vários átomos se juntam e formam a molécula. Por exemplo, a molécula mais conhecida, a da água, H2O, das O, das O, das O, cadê a minha H2O? Não, 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 essa é H2O, essa é H2O. Ah, não, está com forma de bicarbonato. Está certo. Então, H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formou uma molécula. Até algumas centenas de anos atrás, considerava-se a água como um elemento único. Mas, já sabemos que não. Bom, isso tudo está contido no livro dos Espíritos, das questões 24 e 24, adoraram o capítulo 5. Mais adiante, nós vamos ver os estados universais da matéria. Quais são? Os estados, os estados da matéria. Líbrido, casoso, três. Três estados? Sólido. Líbrido, casoso. Só? Só três? Bom, a princípio, três. Tá? Mas, temos o estado radiente. São quatro os estados de matéria presentes em todo o universo. Da matéria que eu sinto, que eu percebo. E quem foi o grande descobridor desse estado radiente? O mesmo que queria derrubar as ideias do Espiritismo nascente. Quem se lembra? Aquele que foi contratado pela coroa britânica para contestar o Espiritismo, para derrubá-lo de uma vez por todas, porque aquelas ideias não estavam agradando. Já falei que o meu aluno não vale. Tá bom. Então, dá. O William Brooks, o grande detrador do Espiritismo na época nascente, que depois de conhecer o Espiritismo, se converteu ao Espiritismo. Esses caras estão falando, mas não, gente. Eles não estão errados, não. Mas vamos voltar aqui ao estudo que se interessa para a gente hoje. Ele concluiu que a matéria pode apresentar esse estado diferente do sódio de Casoso, quando ele fez uma experiência numa coisa parecida com a lâmpada florescente, chamada de tubo de raios católicos. Ele pegou um elemento novo, que não tinha nem nome ainda, depois ele o batizou com o nome de talho, porque ele era verde, florescente, e talho vem do negro e talho, talho de plano, verde. E verde, uma cor bombita, Cri de nós, né? Verde, verde e branco, verde e branco juntos, fica maravilhoso. Bom, voltando para o assunto. Ele pegou esses átomos de talho e lançou dentro desse tubo de raios católicos e aplicou corrente elétrica, positiva e negativa. No negativo, começou a surgir o elemento radioativo que caminhava no sentido positivo. Ele percebeu que aquilo não era um comportamento natural da matéria. E, aprofundando seus estudos para resolver bem, porque a coisa foi científica durante os anos, ele chegou à conclusão de que as partículas negativas, ou seja, os elétrons daquele átomo, transitavam do sentido do ponto, do polo negativo para o positivo. Mas, ao mesmo tempo, do polo positivo, transitaram partículas com carga positiva. Mas, quais partículas essas? Os prótons. Então, ele descobriu um elemento radioativo e descobriu o quarto estado em que a matéria pode se apresentar. O estado radiante. Muitos colocam, parecem o plasma também é comparado a esse estado. Sim, comparado. Mas, o plasma, ele está na zona intermediária do estado radiante para o estado gasoso. O estado radiante, ela, efetivamente, é o quarto estado. Mas, por que nós estamos falando do estado radiante e do estado radiante só que não falam de pensamento? Alguém consegue indicar uma coisa boa? Estado radiante, pensamento, teoria cor muscular, Deus do céu! Bom, nosso objetivo é abrir uma porta. Nem que essa porta hoje fundam alguns neurônios, não tem problema, mas depois se recupera. Tem bastante neurônio no cérebro, tem bastante. O cérebro usa mais ou menos 22% dos neurônios que ele possui. Então, podemos queimar à vontade. Muito bem. E que o estado físico da matéria, isso é importante para o assunto hoje. o estado físico da matéria tem relação com a velocidade do movimento das partículas dessa matéria. Por que que a água apresenta os três estados? O sólido, o líquido e o gasoso. O que acontece para a água se apresentar nesses três estados? Ainda mais? Alguém falou temperatura? Ainda mais? Vamos chegar lá. Vamos pensando sobre essa condição. Um pouquinho depois, não foi muito não, em 1899, 1905, esse cidadão que ninguém conhece, Albert Einstein, ele demonstrou que a massa, a matéria densa, provém da energia. que até então a teoria do Big Bang, aquela que nós apresentamos agora no início e muito bem explanada do Pedro na semana passada, não que ela fosse desconhecida, mas não se aceitava na sua plenitude. Porque a teoria do Big Bang determina o quê? Que a grande dispersão energética inicial gerou a matéria presente em todo o universo. Mas Einstein demonstrou isso do A1 em 1905, com a sua famosa equação, a energia E é igual a massa M vezes a velocidade da luz ao quadrado, C ao quadrado. É a fórmula de Deus, vamos dizer assim, a forma utilizada para o impulso criativo no universo, onde toda a energia concentrada naquela explosão na velocidade da luz ao quadrado, é ela vezes ela. Quando temos a luz, 300 mil quilômetros por segundo, vezes 300 mil quilômetros por segundo. Não cabe na cabeça, não dá, tem muito zero, cai no chão, não adianta. Não tenta pensar nisso, não cabe. É muita coisa. Sendo matéria e energia é a mesma coisa. E o que modifica o estado de um e do outro é o fator tempo, a velocidade em que essas partículas estão vibrando no espaço. Nós iniciamos de um universo que explodiu extremamente quente. A água, quando a gente ferve, o que acontece? Ela muda de estado. Um universo extremamente quente. se eu esquentar demais a água, mas com muita temperatura, colocar a temperatura do Big Bang, ela vai entrar no estado radiante e de repente ela vai ser dispersa no espaço, sendo pulverizada naqueles elementos diminutos. Hoje os físicos conseguem fazer isso. Lembra quando ele falou do CERCO, do Centro Europeu de Pesquisa de Piares? O grande acelerador de partículas de 27 quilômetros de diâmetro? Conseguiram em março de 2010 colocar perto dessa fórmula de Einstein, mas bem próxima, um nanosegundo abaixo da velocidade da luz, conseguiram colocar a matéria em movimento e ela ser compartilhada e verificaram naquele lance infinitesimal de tempo o lancejo da dimensão. Deve ter sido algo maravilhoso para quem participou. Aquilo deve ter trazido uma sensação muito grande de compreendido. É aquilo que falta para a gente. Nossa, caiu a ficha. bom, vamos seguir. Então, esse fator tempo determina, vai determinar a condição que a matéria se apresenta no espaço. Tudo bem? vou perguntar depois, vou fazer chamada oral. Para a gente falar disso, para a gente poder fazer uma chamada oral melhor, nós temos que falar que a frequência se expressa em ondas. Ou que ondas possuem uma frequência e vice-versa. ondas são ocidações ocorridas no meio material. Tudo, nosso corpo, o ar, a luz, o som, tudo está vibrando em ondas. Nada está estático na natureza. Nada está parado. Lembrando, porque se parar o que vai acontecer com o universo, quem esteve na semana passada, quando chegarmos no zero absoluto, 273 graus, Celsius negativos, zero Kelvin. O que acontece? a matéria paralisa, paralisou, cessa a movimentação, cessa a existência do presente espaço. Lembram disso? Quem esteve na semana passada? Muito bem. Então, tudo existe em movimento. O movimento determina a ação, determina esse contínuo nosso. Elas estão presentes em tudo que se manifesta na natureza. em tudo. Também no pensamento. Então, na água, quando é tocada contigo d'água por uma pedra, nós vemos as ondas se apresentando do lado e elas vão se expandindo, se expandindo, enquanto houver água, essas ondas se expandem. Nós vemos isso acontecer do som o som que vai à distância, o som que não vai a tão longa distância, o que vai mais. Então, são variações de frequência, mais audíveis, menos audíveis, mas é uma oscilação. E, principalmente, na luz, qualquer luz, a luz do sol, a luz artificial, ela é que uma oscilação eletromagnética, a luz branca, é decomponível em sete outras cores principais e cada uma num espectro e num diapasão vibratório. E isso tudo por quê? Porque aquela matéria primitiva que foi se juntando e foi indo e veio até hoje e ela está em movimento. Os elétrons estão girando no corpo dos átomos e esse movimento produz as oscilações que produzem as ondas e as manifestações as mais diversas. Desde o corpo mais etéreo ao corpo mais denso. Tudo está vibrando. E nós medimos a onda e o principal para a gente entender que hoje nós não vamos nem falar de amplitude nada, nós vamos falar apenas da frequência e a frequência é o tempo, desculpa, é a quantidade de oscilações do mesmo tempo. Então nós temos dois gráficos. Na baixa frequência nós temos pouca oscilação no mesmo intervalo de tempo. na alta frequência muita oscilação. É isso que vai determinar o estado da matéria. Quanto mais baixa a frequência mais densa. Vamos levar para a água da água de novo. O gelo. O gelo é a molécula da água oscilando em baixa frequência. O corpo está denso. Aí a gente põe calor, aquece o gelo, ele sai do zero grau, 10, 10, 12, 20, ele se limpa e faz. A frequência na água líquida é maior entre os seus moléculas e os seus átomos. Aí eu dou mais calor ainda, sai o vapor. O vapor é a mesma água que era sólida, que virou dentro, e que agora está no ar, vibrando mais. Então, em relação ao calor, eu alterei o tempo, em relação ao calor, eu alterei o tempo de vibração da molécula, dos átomos da água e ela mudou o seu estado físico. Guardem, guardem esse conceito. Quanto maior a frequência, mais etérea é a matéria. Quanto menor, mais densa. Acabamos com o exemplo da água. A frequência é a menor densidade até o ponto de chegar na energia pura. Aí, eu vou baixando a frequência e os corpos vão se solidificando. Batemos muito nessa técnica porque este é o princípio básico, universal, que rege toda a matéria. Que rege toda a matéria. Em 59, século passado, nossa, século passado. Que coisa, né? André Luiz nos deu um parâmetro para a definição daquela matéria elementar tratada no livro dos Espíritos. A matéria elementar primitiva. É uma matéria sutil. Informações corpusculares. matéria. ela não difere da matéria que conhecemos. As mesmas leis físicas e químicas regem essa matéria. Aliás, abramos um parênteses. As leis físicas, químicas e matemáticas não diferem em nada das leis naturais. porque são aplicações no nosso meio, no nosso cotidiano, no nosso aprendizado para a nossa vida das leis maiores. São descendentes, não diferem de nada. apenas que eles estão em diferentes condições vibratórias. Vibram em uma frequência diferente que nós não conseguimos captar e os aparelhos de até algum tempo atrás não conseguiam capturar. Já temos hoje alguns espectômetros que conseguem penetrar nessa área. a ciência de certa forma está se aproximando muito do espírito. Por isso que o nosso estudo hoje está focando primeiro na questão da matéria. Porque quanto mais se estuda a matéria e o comportamento da matéria mais se chega à conclusão de que existe algo além. De que existe uma inteligência e não é a suprema não. Controlando aquilo aquela coisa que parece estranha com vida um simples ser unicelular a atuação de uma ameba de um paramécio como nós comentamos há poucos dias atrás no nosso terceiro ano de um ser unicelular que consegue aprender. Mas como isso ocorre? Ah, dizem, tem um espírito lá dentro. Espera aí, não é bem assim. Vamos compreender isto. Vamos compreender esta classificação. e Daniel Luiz trouxe isso numa grande obra chamada Mecanismos da Mediunidade exatamente no capítulo 4º Matéria Mental. Quem se interessar é um livro indispensável para entendermos estas interações e compreendermos os mecanismos da mediunidade que é inerente a cada parte de nós em seus mais variados gêneros. Tudo se intermita. Incorporando alguns conceitos básicos até agora que nós falamos. Nós temos a matéria, a questão material presente em todo o espaço e que ela vibra em frequências variadas apresentando uma extensão. e a extensão é a noção de grandeza de corpo. Isso conhece o Marcelo, né, que teve aqui agora a pouco. Então, não? Já foi. Então, vamos falar da noção de grandeza. Eu tenho, a minha extensão é menor que a do Marcelo. Eu ocupo uma extensão menor no espaço. Eu sou mais baixo, não estou falando que você é mais morto, tá? Eu sou mais baixo do Marcelo. Eu tenho uma extensão menor. Eu ocupo uma extensão menor no espaço em circunstância. O Marcelo eu ocupo uma extensão maior. Ele tem mais conhecimento, ele tem muito mais tempo de vida, então eu ocupo uma extensão maior. Fala, Marcelo. Eu acho que isso vai estudar. Não, é só um exemplo, é só um exemplo, é só um exemplo. Muito bem, isso eu consigo. de extensão, então é o tamanho, cadeira tem uma extensão, mesa tem outra, e assim, e assim, e assim, pois não. Eu não quis dizer isso, mas, pode ser, pode, tá ficando pior, vamos parar. Pode ser isso. Muito bem, essa é a noção de extensão. Júpiter tem uma extensão do espaço cósmico, a Terra tem outra, bem menor. Ok? A frequência, a variável vibratória universal que determina o estado da manifestação de massa, ou se massa, ou se energia, ou se sólido, ou se líquido, ou se gasoso, ou se radiante. ou energia pura. O espaço é o campo da manifestação dessa massa ou dessa energia. Então, a gente fala com o nosso espaço, o nosso espaço, a manifestação, até onde eu alcanço, meus braços alcançam, se é o meu espaço de manifestação, eu ando até onde eu vou, até onde eu volto, no universo, o campo da atuação dos sistemas, das galáxias e do próprio universo em si, esse é o conceito de espaço. O que é o que é ocupado pela matéria. Se não tem matéria, não tem nada. E o nada não existe. Mas e o espírito? Já vamos chegar lá. O tempo é a medida relativa na ordem de sucessão das coisas. Eu tenho um tempo aqui na Terra. Eu tenho aqui, é tão pequeno o espaço para a parecida do tempo, mas daqui até o Marcelo, Marcelo de novo, daqui até o Marcelo, existe uma alteração no tempo. O tempo dele é diferente do meu tempo, ainda que em nanofrações. Mas é diferente, porque o tempo é relativo no espaço em que ele se manifesta. E é uma sucessão de acontecimentos como a sucessão de um cartunhar. O que passou já foi, já foi manifestação de matéria, já foi manifestação de energia. Está muito sentido assim de muitos estudiosos hoje, é o que podemos chamar de eternidade. Porque é o momento que vivemos intensamente. O passado já foi, o futuro depende do que eu realizar agora. Não é isso? Este momento presente é a eternidade que vivemos. Então o espírito vive a eternidade, não é a eternidade que a gente coloca assim, ah, é um tempo sem fim. É o momento presente, é sempre assim. o momento presente. Isto é uma teoria, isso não é dogma, aliás, isso é como o nariz, é um conceito. Vocês conhecem essa história? É uma história de Matheus Andrade. Um pensamento, um ponto de vista é como o nariz, cada um tem o seu, e todos tem o direito de ostentá-lo, não é verdade? Agora, porque eu não concordo com o nariz do Antônio, eu vou bater no nariz dele? Não, não posso fazer isso, ele tem o nariz dele, ele tem o meu, ele tem o direito de ostentar o dele, então eu tenho o direito de ostentar o meu. Então, são pontos de vista, são conceitos que, lembrando do primeiro slide, como a teoria, a doutrina é aberta, ela está aberta à incorporação de conceitos que se demonstram como verdades, pesquisadas, aceitas, conceitos, pelo modelo científico, de comprovação, é, o que é, é, o que não é, não é, é um conceito muito, ok? Esse conjunto todo forma o nosso espaço conhecido, então todos esses conceitos têm a ver com o nosso espaço, a nossa manifestação, o nosso cotidiano, o bolo, a cozinheira, o nosso pensamento, que vamos ver daqui a pouco, tudo isso está circunscrito ao nosso espaço conhecido, é o campo da nossa manifestação. Aqui, se manifesta a matéria densa percebida pelos sentidos humanos. Aí, agora pegou, e a quarta dimensão? A gente vai falar muito da quarta dimensão, o próprio Pedro, na semana passada, expôs alguns conceitos de quarta dimensão. Mas, para entrarmos no campo da ação do pensamento, baseado, descendente, da teoria propostular do espírito, vamos compreender o que pode ser a quarta dimensão, porque também nos faltam conceitos para chegarmos nela. Mas, um bom passo a ciência já deu, e já se admite a quarta dimensão, porque matematicamente ela é viável, ela existe. Não só a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e a cintura, colegial, faculdade, não, claro, como? Quarta dimensão, conceitualmente, é o contínuo espaço-tempo, é aquilo que eu acabei de explicar agora, eu estou caminhando, eu estou em um contínuo espaço-tempo. o que eu deixei para trás, já aconteceu, eu vivo este momento e realizo todas as partes para adiante, é uma continuidade, ela pode ser interrompida, como é que ele chama aquele filme do menino que volta para o futuro, com o carro, volta para o passado, para o carro, de volta para o futuro, ele explica bem essa questão do contínuo espaço-tempo, que se fosse possível, se fosse possível o retorno ao passado, quebraríamos esse contínuo espaço-tempo, por uma menor ação nossa que fosse, e daí nós teríamos algo desastrosamente ruim para o futuro, ruim, não se sabe se ruim ou se voa, mas, lá mostra as duas condições, se voa ou voa muito, muito bem, esse contínuo conta com as três dimensões do nosso espaço, mais o eixo do tempo, então o tempo passa a integrar o conceito desta dimensão superior, formam um todo que não se pode separar, é um conjunto que compõe agora todo o espaço universal, não estamos falando apenas circunscritamente, do nosso sistema, do nosso universo, todo o conjunto, toda a obra, vamos dizer assim, interage com a terceira dimensão por interpenetração, a terceira dimensão em teoria está contida na quarta, e é o campo de manifestação do fluido cósmico universal, é aqui que vibram os átomos e as moléculas do fluido cósmico universal, assim como no princípio material, e ambos vibram em altíssima frequência, princípio material e o fluido cósmico universal, um responde do outro, vamos falar antes da gente dar um exemplo aqui, de quarta dimensão, sobre o decaimento dimensional, como a matéria mais utilizada, vibrando na quarta dimensão, vamos conceituar assim, ela inicia um processo de degradação da vibração, ou seja, vai diminuindo a vibração das suas partículas, ela tende a uma densificação, e aí ela surge no espaço tridimensional, ela cai de uma dimensão, na física e na química, se observa o comportamento de uma partícula que tem essa característica, o chamado meson, ele é composto de apenas dois quartos, é só para ilustrar, gente, eu sei que ela é um negócio bem complicado, mas o meson é uma partícula entre o quarte e o próton ou o nêutron, e ele surge na natureza para equilibrar um grupo de matéria, então, esse surgimento, os cientistas estão estudando o que é esse meson, porque ele aparece e desaparece, ele interage dimensionalmente, de quarta para terceira, e de terceira para quarta dimensão, aqui se tiver mais curiosidade, santo, um pouco digita meson, vai ter uma alma legal, interações dimensionais, é que nós vamos entender agora o que acabamos de explicar, a terceira dimensão interage e está contida na quarta assim como a segunda e a primeira na segunda e qual que é a primeira e a segunda dimensão? Tomemos um exemplo, um ponto P ou um segmento de reta AB todo mundo trouxe para a tela caderno esquadro compasso vamos desenhar agora o ponto e a reta ou um espaço de uma dimensão ele só tem uma medida a extensão só um quando eu falo em duas dimensões vamos dar o exemplo do quadrado agora eu dobrei no meio a reta e forcei aquela reta tem uma dimensão ela tem duas ela tem comprimento e tem largura então ela está ocupando duas dimensões de medida e a terceira dimensão o quadrado que cresce para cima a terceira dimensão isso que nós vivemos que conhecemos que possui os três eixos conhecidos o x, y e z então ao comprimento e a largura foi acrescentada a altura como nesta sala que ocupamos ela tem um comprimento ou ela tem uma largura se não tivesse altura viveríamos aqui um mundo superficial de duas dimensões mas temos altura vivemos um mundo tridimensional aí aquela teoria ou aquele teorema do eixo do tempo onde que eu vou colocar o baixo do tempo na terceira dimensão para dizer que interage com ela tem algum lugar não tem problema colocar o baixo do tempo aqui mas o tempo está no todo envolve a terceira dimensão por isso que a terceira está que eu vou dar uma quarta está dando sono vamos continuar para a gente chegar logo a gente nessa interação nessa interação ou espaço ou tempo os dois juntos podem se deformar para que o contínuo continue existindo vamos mostrar isso graficamente observem este cubo vamos dizer teoricamente que este cubo interior é o espaço tridimensional que vivemos este cubo exterior é o espaço quadridimensional determinado pelo eixo do tempo estão estáticos não tenho aqui nenhuma noção do que pode acontecer mas quando eles iniciam o movimento nós percebemos uma alteração de estrutura para que eles permaneçam unidos a terceira dimensão passa para a quarta e depois passa para a terceira e assim sucessivamente há uma dilatação do espaço e há uma contração do tempo depois há uma dilatação do tempo e uma contração do espaço e assim sucessivamente esta é a representação mais próxima do que a nossa mente consegue para explicar a quarta dimensão o campo da manifestação espiritual está dando para entender? não, né? não tem problema então vamos para o que é mais interessante vamos voltar agora para o princípio inteligente os espíritos são individualizações do princípio inteligente olha o princípio inteligente em si não é o espírito o espírito é uma individualização dele ditado no livro dos espíritos nos faz levar a uma conceituação da seguinte forma existe um todo que é o princípio inteligente como princípio material e dele descendem algumas notificações o nosso espírito é uma descendência desse princípio inteligente livro dos espíritos questão 79 os espíritos não são exatamente imateriais eles são incorpóreos essa seria a melhor definição porque sendo uma criação eles são alguma coisa e essa coisa na época da codificação a equipe espírito verdade trouxe a seguinte informação é matéria quintessenciada ou seja um estado diferente uma matéria superior um nível diferente da que você conhece que daqui a alguns anos vocês passaram a conhecer isso lá em 1857 que dia 18 de abril começou tá bom esse ex-contrato muito bem e tão etéria que não se percebe pelos sentidos humanos aí é que entra a teoria corpus do narco espírito proposta em 58 pelo doutor Guimar Zandrade sendo um espírito alguma coisa ele possui extensão a minha extensão a extensão do Marcelo e assim porém a extensão de cada um o espaço o que é extensão o espaço que nós ocupamos no espaço a sensibilidade de presença de matéria ainda que intesenciada ainda que invisível para os nossos olhos e por consequência disso ele tem uma composição e qual seria essa composição ele é hidrogênio ele é oxigênio se ele fosse hidrogênio de oxigênio o espectrônico captaria olha tem um outro espírito aqui esse aqui de hidrogênio esse aqui de oxigênio se eu juntar os dois vai dar um espírito de arágua tem um espírito aqui de azoto tem um espírito de cor se juntar os dois é um espírito de cor e assim por diante difícil é uma matéria diferenciada diferenciada onde nós vamos chegar sendo uma composição então a lógica também nos leva a reconhecer que ele tem um caráter de cor muscular ora não está no livro dos espíritos que a matéria permitida é a formadora de tudo André Luiz nos deu aquele parâmetro da matéria sutil que ela vige na mesma concentração de toda a matéria do universo porque as leis que regem a física da terra elas regem a física universal então a lógica vai nos levando a isso o entendimento lógico eu vou desencadeando em mim pelos conceitos que a lógica me diz é real esse conhecimento e essas informações são trazidas por meio dos espíritos e das obras de André Luiz principalmente resumidamente isso aqui é um grande resumo porque a teoria é muito extensa ela me deu três livros três dos quais um nós temos aqui hoje para sorteio são três livros que rendeu essa teoria e infelizmente o propósito da teoria desencarnou antes de dar continuidade a obra deve estar dando continuidade com certeza na espiritualidade e logo teremos alguns parâmetros a mais para a continuidade desse conhecimento em breve muito breve que é você tem esperança disso resumidamente a teoria denominado PSI átomos esses átomos seriam uma composição de partículas idênticas aos dos átomos tradicionais próton neutrons elétrons só que no núcleo perceptons e intelectons e orbitando esse núcleo os bíons de onde pelo movimento desses bíons surge a energia bio surge o campo bioenergético responsável pela manutenção da vida o espírito é composto desse tipo de matéria esta chegando lá no plano teoria é a conclusão que se chega e hoje nessa conceituação nós vamos falar da ação do pensamento que parte dessa matéria está transitando o pensamento esses elementos são os formadores de toda a estrutura espiritual e eles carregam consigo todas as informações e conhecimentos pelo ser tudo desde o momento em que o princípio inteligente o ingressou no reino mineral ele foi aprendendo do reino mineral a organização da forma do reino vegetal a organização celular e a alimentação o reino animal o sentimento a manifestação do sentimento da 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 personalidade rudimentar nós observamos os animais depois do reino mineral desenvolve o livre a vida porém e o raciocínio abstrato porém ele guarda nesses átomos todas essas informações é por isso que nós temos tudo no nosso ser catalogado registrado e arquivado é só dessa forma que conseguimos entender porque o nosso espírito reúne todas essas informações não existe um computador invisível na nossa mente não é todo o nosso ser que age como uma memória como é que chama a memória do computador que é a memória permanente memória RAM e tem a memória SAH que é a memória permanente memória RAM exatamente aí e essa matéria é tão sutil que o espírito essa é matéria mas ela é tão sutil tão sutil que o corpo deles o nosso corpo deles não vai conseguir interagir com ela então ele precisa de um meio termo e quem é que se avisa a dizer qual é esse meio termo? Espírito perispírito exatamente e também a matéria porém mais densa que a matéria do espírito e ela por ter um meio termo entre a matéria densa e a espiritual serve de indicação passa as ordens deste para este o espírito vamos lá vamos continuar que a gente chega a esse novo ele perispírito é o veículo que facilita a interação do espírito com o corpo da mesma forma como existe a interação espaço-tempo na quarta dimensão corpo interpenetração o perispírito não está aqui do meu lado o meu perispírito pode ter outro o meu perispírito não está aqui do meu lado não está em cima não está embaixo ele não está numa parte plástica do meu ser não ele está contido nas moléculas nas células do meu corpo físico ele ocupa os espaços que existem aqueles espaços vazios moleculares e intracellulares ele ocupa aquele espaço ali está o perispírito e nos espaços vazios das moléculas das células do perispírito está o espírito então existe o que? uma interpenetração interpenetração e só se dissolve quando há o desencarne e só se dissolve na questão do corpo físico porque o perispírito acompanha quem quer se visualizar mais o perispírito e o que acontece com o nosso ser as escolas aqui estão à disposição uma característica dessa interação espírito perispírito corpo físico espírito e perispírito está na tecnologia espírita desde os fenômenos de raio espírita as mesas girantes as materializações as pancadas nas paredes tudo isso explica como esses fenômenos ocorreram mas a característica mais marcante dessas interações está o nosso pensamento até a minha irmã não tem vou começar a perguntar daqui a pouco sentimento e pensamento tem diferença um do outro? tem mas como que tem se eu sinto e penso já há algum tempo na hora? acabou, acabei olha já foi mas tem diferença tem diferença na natureza e onde cada um surge e no tipo de matéria que cada um se reveste o sentimento para resumir bem nós vamos dizer que ele é natural do espírito que quando recoberto pela matéria sustentável faz surgir como produto perispiritual o nosso pensamento por que isso? porque o nosso corpo físico o nosso cérebro necessita de uma matéria mais densa para compreendê-la matéria mais densa mas não ainda matéria palpável mas necessita dessa matéria mais densa para compreender aquele sentimento então é produzida essa matéria sutil que vai revestir o pensamento para ser traduzido por nós e aí então pensamos o que pensamos tudo o que pensamos paramos de pensar alguma vez? não é constante a matéria sutil ou fluídica emanada do perispírito reveste essa ideia dos sentimentos gerada pelo espírito nesse contexto nós vamos ver aqui a matéria mental com as suas ondas vento-magnéticas vento-eletromagnéticas e aí em diante isso em mecanismos da mediunidade vídeo do quadro André Luiz pensar consome energia já há um tempo atrás saiu uma revista super interessante os fãs aqui já devem ter visto a internet também tem até uma tabelinha o ato de pensar consome em média 16 kilocalorias a cada 8 horas então eu penso muito vocês podem ver não vou falar não vou falar tá bom mas não vou falar vou marcar pensamentos pronto para aí o caminho do céu eu vou calcular o corpo eu vou ter que ir bom vamos analisar o que ele quer é que a estrutura a estrutura molecular é maior ainda fisicamente mas via perispírito a emissão de pensamentos demanda consumo de energia e esse consumo gera resíduos como um motor a gasolina a oil diesel que consome o combustível e produz o movimento do carro andar mas produz a fumaça terrível que a gente respira são os resíduos dessa geração de energia esses resíduos impregnam o próprio perispírito e na natureza do pensamento ele pode ter uma variada faixa vibratória lembra daquela daquele slide da frequência baixa vibração mais denso ondas mais longas e esses pensamentos mais densos ligados aos vícios e à materialidade alta vibração mais sutis ligados às virtudes e à espiritualidade então são momentos são diapasões diferentes vibratórios os pensamentos mais ligados à matéria são mais densos lógico são mais ligados à matéria já os pensamentos ligados à espiritualidade no campo da manifestação dos espíritos guarda em missão se assim quiserem dizer como nós demonstramos a pouco vibrações mais intensas frequências curtas ultra curtas que tem um longo alcance ambos na dependência do sentimento que gerou então eu só vou chegar a essa conceituação de emitir um pensamento mais elevado ou menos elevado em razão do sentimento e o sentimento é que vai dar origem àquele pensamento e o primeiro efeito de um pensamento emitido é sobre o pelo espírito de quem foi emitido quando eu gero aquela matéria mental é no meu pelo espírito que vai permanecer quem já foi nosso grupo quem está sendo nosso grupo esse ano sabe muito bem disso nós fizemos sempre isso por quê? esse é um dado interessantíssimo se queremos melhorar precisamos reforma íntima né? já ouviu? reforma íntima alguém já deve ter ouvido? muito, né? como é que nós vamos providenciar proporcionar em nós a tal da reforma íntima? mudando primeiramente o nosso modo de pensar de sentir e de pensar se aquele modo não é bom muda como bom ah, mas como é que eu fico sabendo disso? ora qual é a ferramenta básica que nós temos? antes da oração evangélico o documento básico tratado maior das regras de bem viver você quer se dar bem com você mesmo e depois com o seu semelhante? se não consegue ainda descobrir faça um estágio no evangelho depois de fazer um estágio por ele aí nós vamos começar a falar do pensamento se não passar por ele não vamos chegar aqui porque só aqui é teoria e a teoria só vai fazer sentido quando o nosso sentimento mudar os efeitos de um mau pensamento quando o mais primitivo materialista o sentimento maior será a quantidade de toxicidade se eu pego o motor diesel funcionando com uma bomba violada nossa que fumaceira né? quanto mais carga de diesel colocada mais fumace ele vai gerar a mesma coisa com o pensamento desses resíduos se impregna a nossa aura que passam a agir no nosso bem espírito do molde das larvas mentais tão mencionadas por André Luiz nas suas primeiras obras em especial missionários da luz nós vamos ver domínios da mediunidade as larvas mentais que impregnam o nosso ser tem razão unigamente do nosso pensamento a aura a nossa proteção etérica e ele é natural nossa nesse caso ela turva-se e lesiona-se vamos mostrar aqui muitos áuricos em volta dos nossos centros de força baixa luminosidade pulturas no nosso campo áurico e isso favorece o que? penetração de mais e mais formas de pensamento deletérias que nós ao transitarmos onde quer que estamos ó dia ó filha eu sou mesmo miserável eu sou o pior do mundo e vou abrindo espaço vou abrindo brechas na minha aula aí eu olho para o meu vizinho que está bem vivido mas olha aí só com ele o que ele deve estar fazendo ah sei lá esse cara deve ser um sem vergonha e estou abrindo mais buracos na minha aula e estou proporcionando o que? pela ação do meu pensamento mais efeitos deletérios no meu ser mas não é só de coisas ruins que viram os efeitos de um bom pensamento os pensamentos de alta frequência são leves etéricos eles proporcionam higienização harmonização pelo espiritual renovam as nossas estruturas aquela matéria sutil que nós somos formados renova reestrutura está vendo onde vai se encaixando aquela teoria contra os curados do espírito manutenção da saúde perispiritual e claro a aura gerada por esses pensamentos elevados transforma numa coraça de proteção está aqui a palmeirense toda desculpa falei palmeirense não aparelho uma aura sã por efeito dos pensamentos ninguém tá bom tô quieto não falo mais nada uma aura sã por efeito dos pensamentos higienizadores não temos mais estrutura há um brilho intenso do corpo vital há uma captação do fruto vital da terra dos elementos químicos da natureza então o ser resplandece em energia benéfica o ser se transforma em um ser melhor a ação dos desíduos tóxicos do pensamento essas toxinas se não forem debenadas elas vão permanecer no nosso corpo no corpo alto e grudam grudam muito e vão se refletir no nosso corpo físico de que maneira nós vamos ver agora as depurações como nós podemos eliminar esses desíduos tóxicos essa drenagem vai para o corpo físico sai do perispírito é por uma adequação de densidade tá lá é tão denso que ele vai se dirigir para o corpo físico para a depuração e isso vai se transformar no nosso corpo físico em doenças então nós dizemos que não existem já deve ter ouvido falar isso né não existem doenças existem doentes nós adivinamos as doenças por invigilância mas o professor até o resfriado até o resfriado pode ser você tomou cuidado de tomar aquele fórum de chá com cinco pedras de gelo então por uma invigilância você ficou resfriado pegou na garganta e aí tirou uma série tecnológica depois só tomou as pedras de gelo para que cinco poxa caramba regularização do padrão vibratório dessa forma com o oceano da espiritualidade entre a oração que foi colocada aqui eu quero ser melhor quero me transformar quero estar melhor ser e errei não permaneço em zonas de remorso porque isso me traz pioras consideráveis mas tá bom passado Chico Xavier não podemos voltar para o passado e modificar o presente mas podemos modificar o meu pensamento modificar a minha forma de sentir a respeito de alguma coisa aí eu mudo o meu pensamento mudando o meu pensamento eu mudo minhas atitudes ferramenta o evangelho suplementos vitamínicos mistura da doutrina complementos alimentares fazer um curso se aprofundar mais conhecer-se melhor são as ferramentas algumas formas se coagulam e aderiram de maneira mais tenaz a ele gente só mesmo várias encarnações para depurarmos aquelas aquelas aqueles bucos que aderiram de forma mais tenaz por nossa vigilância pela maledicência pelos vícios e mais ligados à parte do pensamento da inveja a calúnia tudo que é de ruim isso na continuidade no exercício constante no contínuo espaço tempo dessa atitude vai carregar de tal forma o nosso espírito que uma vida só não vai dar uma encarnação só não vai dar vem a doença desencarna volta de novo mais um pouquinho e isso se de uma para a outra houver a resignação olha aceito a minha doença porque sei que tem coisas no passado não quero nem pensar aceito vou fazer de tudo para melhorar não é aceitar assim ah é tá bom então vou ficar aqui mesmo já que é karma não isso não é resignação isso não é resignação isso é conformismo maléfico maléfico então eu me resigno no sentido de que eu compreendi já começa sempre uma luz aí a espiritualidade vem da nossa direção nos auxiliando mas cara é nossa a dor é uma opção de condicionamento ah você nem não sei você procurou a dor então por amor ou quer a dor não é exatamente esse esse conceito aqui é um pouquinho diferente a dor eu ponho o dedo na tomada a tomada deu choque eu queimei a ponta do dedo quando eu oro aquela coisa com dois por aqui eu nunca mais vou colocar porque doeu eu aprendi a dor provocou um reflexo condicionado doeu? para não vou mexer mais lá então quando o espírito aprende pela dor é também uma virtude porque ele fazia tanta coisa errada aí toda vez faz a mesma coisa o cachorro perde o peso mas não perde o risco faz a mesma coisa no lado faz isso na sala leva o corpo ele volta e faz a gente na sala 3, 4, 5, 6, 10 vezes aí ele aprende ele vê o rolo de jornal ele dá já sei ela fora pronto a mesma coisa com a gente a mesma coisa e tanto doer deixo de ter a casa de tudo oportunidades para o alívio algumas terapias algumas são formas de apoio a conversão cirúrgica tradicional né conversão cirúrgica tradicional não é cirurgia espiritual isso é outro departamento tratamento tratamento químico homeopático tratamento moropático tratamento fluídico passos olha são formas de apoio até uma cirurgia para a eliminação de células malsãs um câncer por exemplo é uma forma de apoio porque aquele câncer aquela deficiência só será depelada efetivamente se eu conseguir promover a minha auto-cura melhorando os meus pensamentos lembrando que o meu espírito é composto de matéria uma matéria que eu não consigo compreender direito eu não tenho direito daquele doido que eu pensava mas vamos lá tem o perispírito que nele estarão impregnados os pensamentos e aquilo tudo que eu realizar em pensamento em atitude nem se fala em pensamento já está lá pensou neném gravou não tem jeito pecar com o pensamento quem se lembra da passagem do evangelho que existe o pecado com o pensamento o que é o pecado com o pensamento é a auto-lesão pelo pensamento é isso é isso deve doar as ferramentas evangélicas para melhorarmos as nossas atitudes depois de toda a sujeira que nós lançamos no meu espírito só tem uma saída não podemos culpar ninguém olha não é a minha esposa não não é meu pai não é minha mãe sou eu mesmo não é meu chefe ai meu chefe esse cara me deixa doido ou a minha chefe namorada a remoção dos tesílios eletérios não é um processo agradável porque implica mudança de comportamento raro de a gente mudar comportamento é complicado não é fácil não nós temos uma tendência da inércia de ser ai estou bem assim por que vou mudar e nunca faltará auxílio nessa tarefa é primordial a remoção do lixo mental que se acumula na gente se eu quero ter uma vida melhor eu tenho que parar de acumular lixo então eu vou faço uma cirurgia e vou no centro tomo pastel dou e sabalizando estou legal saio do portão para fora mas aquele danado do meu chefe pô você está sujando de novo então precisa lidar isso é matéria nós estamos lidando com matéria matéria que permanece em nós a gente não vê nossa a gente ia sair gritando por ai ainda bem que a gente não vê graças ao bom Deus que a gente não vê e o segundo efeito está acabando viu gente está acabando e o segundo efeito impossível do pensamento a ação olha o chefe olha o chefe aqui na hora do cafezinho o chefe nem para o cafezinho porque se ele parar ali gente se ele está passando ele já leva tudo isso para as contas imagina se ele ficar lá para conversar complicado outros espíritos alvos da nossa atenção podem estar suscetíveis a esta ação do pensamento aquele que é atingido se ele estiver receptivo ele vai recepcionar esse pensamento de alguém que mandou a ele e dessa forma ele incorpora no seu ser no seu tronco áureo esta forma do pensamento que vem mas ele deve primeiro estar receptivo com isso ele absorve é como se nós entrássemos numa banheira com água e colocássemos estamos na banheira a água está penetrando em nossos portos é bom que ela penetra e colocássemos ali uma água de cheiro e ficamos ali algum tempinho aquilo penetre nós eu quero que aquilo penetre vai penetrar eu coloquei e eu saio perfumado gostoso né porque tem banheira ótimo uma maravilha relaxa é a mesma coisa nós estamos no espaço que transitamos repleto esse espaço está de formas pensamentos então é uma banheira estamos numa banheira exatamente e quando estamos receptivos nós vamos recepcionando para então emitir um pensamento de resposta chega um pensamento que a gente identifica um pensamento que não é nosso de repente eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver eu lembro vamos primeiro lembrar uma coisa ruim para ele postar de bom eu lembro daquele desafé e aí eu começo mas ele não devia ter falado aquilo para mim nossa aquilo não acontece frente de todo mundo ele me falou aquilo ele me jogou para baixo do esgoto nossa não eu vou lá mas a hora que eu encontrar com ele o pensamento chegou ele identificou o pensamento aí ele recepcionou eu vou lá agora ele joga um pensamento de retorno é esse pensamento de retorno que nós direcionamos que vai desar o nosso campeão não é o pensamento dele não aí depois eu vou sempre vim tomar um banho de escárdena pensa o grosso a bruta tu faz vou me lavar para tomar um banho porque o pensamento eu estou com o maior olhado gente não tem o maior olhado não nós incorporamos nós absorvemos porque queremos basta ao identificar algo assim para ver perigos com um bom pensamento tá bom os pensamentos mais etésios agora o exemplo bom benéficos o bem espírito recepciona diretamente devido a sua alta penetrabilidade porque os pensamentos bons lembra que nós falamos da frequência e por uma frequência mais alta é como o raio-x que penetra a matéria densa ele penetra o nosso perispírito então aquelas vibrações que nós fazemos um passo à distância que direcionamos para alguém que precisa são vibrações são energias matéria energia e matéria é a mesma coisa o que diferencia é a frequência que ela se manifesta chegam até o perispírito daquele que queremos que estamos direcionando penetra e traz bem-estar olha que gostoso não é bom não é melhor assim qual é a máxima? faça para o seu próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse então eu quero direcionar bons pensamentos não importa se ainda não conseguem direcionar bons mas retorna algo para mim porque assim como o que é ruim foi e volta carregado com os pensamentos daquele o que é bom também vai se mistura com o que é bom aumenta de volume e retorna então aí quem está danada na mágoa não ter mágoa não ter raio mágoa é o feedback do pensamento deletério a mágoa não sai você cria um círculo vicioso e não vai embora e você não consegue se dissipar ah eu estou tão magoado mas já foi aquilo ele talvez um exemplo tenha feito aquilo para um momento que nossa ele nem pensou mas a mágoa criou a reverberação daquele pensamento que fica em nós e fica gerando e a cada vez que quanticamente ele gira em nosso pensamento ele aumenta de volume ele aumenta de peso atômico até podemos dizer e empregna mais que o livro muscular empregna mais com o nosso ser e mais e mais adoecidos vamos ficando vocês já tiveram quem aqui já ficou com bastante raiva de alguma coisa qual é a primeira coisa que dói para a gente estômago porque a raiva tem um ponto de origem no nosso perispírito centro de força gástrico e o centro de força gástrico remoram todos os órgãos do sistema digestivo e o primeiro a sentir o estômago dá até diarreia lá aquela raiva baica aquela raiva danada curso como falam no interior tá curso mas tá bom é mais tudo isso é mais uma prova da infinita palavra de Deus que permite que nós recepcionemos o que é bom mas que naturalmente eliminamos ou não recepcionamos aquilo que é ruim mas a opção de escolha é nossa se eu quiser eu recepciono o que é bom vem vem mesmo a gente recebe isso vocês têm certeza agora o que é ruim se eu quiser se eu não quiser não vem e tudo isso nós aprendemos dentro da das micropartículas e as partículas infinitesimais bom até aqui nós chegamos daqui não passar depois hoje não vai dar tempo da prova vai dar para fazer já foi eu só ah vocês querem fecha a porta fecha a porta que vamos fazer a prova bom já que nós estamos todos fracos nós podemos encerrar há alguma dúvida eu sei que quando a matéria é um pouco complexa e reconheço o que é porque ela envolve conceitos um pouco mais aprofundados da ciência então é difícil tem tanta dúvida que é difícil enumerar um mas principalmente principalmente a ação do pensamento o que acontece com esta grande usina nossa do pensamento alguma dúvida você tem segurar assim uma amiga minha que eu acho que essa palestra vai refugir esse país ser assim o bálsamo para ela para saber a função dela se pega nesse tem um determinado problema com o marido o marido tem uma doença aí ela está se achando que poderia se recuperar de uma forma melhor quando ela se pegar pensando dessa forma da dona Márcia como é que ela faz para costar isso na hora e ter uma longa que eu não reconheço você troca a pergunta dela seria o seguinte como que eu faço para sair de um feedback de uma reverberação de um pensamento ruim e cair no pensamento melhor trocando o pensamento quando pensa mas aí é necessário um exercício pessoal de cada um ele tem que identificar isso que está acontecendo caramba eu não consigo parar de pensar identificou eu não consigo parar de pensar nisso identificou caramba só por isso esse bendito identificou identificou essa reverberação troca o pensamento manda vamos supor nesse caso ele poderia ter se recuperado melhor não ele está se recuperando já começa já saiu fora já cortou o ciclo ele está se recuperando talvez ainda não tenha atingido a recuperação total mas com o nosso auxílio com o nosso apoio com as nossas vibrações com a ajuda da família não estou nem falando de irmão espiritual com a ajuda da família vamos dar forças para ele vamos orar vamos rezar por ele pai criador atenda a minha súplica desejo muito ao melhor pronto você rompeu de vez com aquele circuito mas ele volta e faça de novo toda vez que ele voltar porque somos atingidos aí já cabe um outro patamar de estudo que talvez tenhamos aqui em breve no sábado nós vamos falar um pouco de outra sessão quando nós em relação ao nosso pensamento acendemos uma lâmpada ficamos visíveis em determinadas esferas vibracionais nós atraímos até nós entes daquela região se são baixos padrões os padrões criatórios são os seres que estão transitando por ali então teremos companhias desagradáveis que não querem o nosso bem-estar não talvez porque são inimigos mas é o mundo que ele vive é aquele reflexo condicionado ele só conhece dor e ele vai gostar de ver você pensando em dor então ele te alimenta mais da dor aí ele faz voltar ele percebe que lá ainda existe aquele aquela chama daquele pensamento e te impui para aquilo aí volta de novo o pensamento aí o esforço identifiquei ótimo vamos lá Senhor meu Deus de novo uma oração começa por ela é uma quebra daquele feedback negativo a mente é do espírito cérebro físico é um órgão que interpreta as emanações do bem-espírito porque do espírito ele está longe de conseguir interpretar então o espírito detém a mente está no espírito nem no perispírito nós poderíamos dizer a mente é do espírito ele decodifica aquilo que ele quer passar para o perispírito de uma forma que o perispírito entenda na matéria que o perispírito entende e o perispírito decodifica na matéria que o cérebro humano compreende é uma sequência só que isso é na velocidade do raio porque a interação de espírito pelo espírito e corpo é por interpenetração então podemos dizer que enquanto encarnados a mente qual parte do nosso corpo fisicamente nós poderemos mostrar de diagrama onde está a mente na nossa parte superior tem algum ponto aqui entre os centros de força laríngeo frontal e coronário mas o coronário é que se liga com a espiritualidade talvez a gente coloca sempre o talvez porque são várias as possibilidades mas talvez e quase que 100% de incerteza a ligação da mente espiritual com a mente do espírito se dá pelo coronário ok? Há alguma forma de identificação alguma liação do nosso princípio todo o nosso princípio da máquina dessa existência? Bem a evidência é a principal talvez se é que as fotos quirlian não chegaram a tal ponto de mostrar uma lesão ela mostra variações das cores pela interpretação das cores podemos dizer se há ou não uma lesão mas principalmente pela evidência se percebe as lesões principais iguais ok? mais alguém? ah Antônio liga um pensamento deletério um pensamento maldoso vai trazer em nós doença daquele que gerou é uma consequência das consequências da doença o pensamento vai corrigir vai higienizar vai te auxiliar na recomposição mas ele é direcionado a uma outra pessoa aquela pessoa não sendo uma questão suscetível porque o meio que ela vive o que ela pensa não caca ela estaria refratária aquelas vibrações ela não é perdida então eu estaria sim na verdade não é que ele não absorve ele absorve só que ele não faz ele não faz o uso devido vamos dizer assim sempre quando emitimos um bom pensamento o mau pensamento já está muito rápido né? sempre quando emitimos um bom pensamento ele vai até o alvo ele executa no alvo aquilo que está determinado está sendo executado pela natureza desse pensamento né? e retorna para nós também assim como o mau ele retorna para nós só que são fundos benéficos ele retorna aí se você fala assim mas se a pessoa não é receptiva se ela é uma pessoa maldosa que ela só emite maus pensamentos não isso não vem para você esses maus pensamentos dela não se misturam com os pensamentos bons porque densidades diferentes água e óleo não se misturam você pode chacoalhar os dois de repente turva tudo mas depois separa é água e óleo densidades diferentes vibrações diferentes lembrando que pela proteção natural o que é ruim só a 10 se eu permitir o que é bom penetra se eu fizer bom uso nota 10 para mim se eu fizer mal uso paciência não é nota 0 é só paciência não é nota 0 é só paciência não é nota 0 é só paciência televisão 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 na fronte pensamento como? você captou você não vê o cabelo imagem perfeita imagem perfeita você não está feita imagem perfeita curvada chuvisca não consegue a mesma coisa negativa porque a assimilação das correntes meio do magnet meio de eletromagnete se dão dessa forma é aceitação uma é natural você absorve a outra pela aceitação mas a nitidez e o estado de penetração o que ela vai promover as duas agem da mesma forma com mais incidência ou não é já falei agora vocês entenderam porque é magrinho isso não para de falar bom eu queria só fazer dois adentos ao que o Ivan colocou que é importante a gente refletir o primeiro é o seguinte é o hábito o que é o hábito? é a reiterada a ação num determinado sentido então se eu estou acostumado a um pensamento desagradável eu vou até substituir a palavra má é um pensamento desagradável se não para mim para o outro aí eu queria até que eu passe o pé ali na pedra eu já não tenho é um pensamento desagradável para ele essa reiterada conduta que a gente tem ela impregna um padrão e para a gente fugir dos padrões é uma coisa um pouquinho complicada é por isso que às vezes tem determinado pensamento você se pega pensando naquilo e você fala não é agradável esse pensamento mas por que ele continua relentente em mim? porque eu estou habituado a essa espécie de pensamento tá eu quero modificar o Ivan deixou bem claro a questão da substituição do pensamento eu posso substituir aquele pensamento por qualquer outro pensamento Marcelo eu não sei fazer isso com que problema o evangelho tem uma série de preces que se você está com alguma dificuldade de até centralizar seu pensamento naquele sentido pega uma daquelas preces utilize-a ela é um elemento higienizador é assim um dos meios eficaz para a gente rompendo essa rotina criar um novo padrão na nossa vida e a coisa tão difícil que os chineses dizem que para você tirar um hábito e criar outro leva pelo menos seis vezes o tempo que você levou para criar o hábito eu estou animado porque nós teremos várias encarnações então diante disso há possibilidade de mudar sim o segundo hábito tem a ver com a economia eu acredito que tudo que a gente faz em relação a qualquer coisa na natureza a gente tem que fazer de uma forma que a gente economize em maior energia por exemplo pensar oito horas por dia no caso do Ivan consomem dezesseis quilos calorias no meu caso que eu sou total flex sou econômico sou uma nova geração eu não sou um menos por quê? porque a igreja às vezes fica com raiva daquela pessoa que fez alguma coisa eu penso a raiva resolverá o meu problema? não Marcelo a raiva não resolverá seu problema então eu pego aquela raiva jogo ela junto com o lixo que não vai me resolver para nada e passo a ter essa tudo que vão resolver o meu problema se eu briguei com o Ivan qual é a atitude mais correta para resolver o problema? conversar então qualquer pensamento que fuja disso é anti-econômico gasta fruto e tal consome energia destrói os órgãos vamos Marcelo então aquela raiva que eu tive que atacou o meu estômago porque o Ivan já explicou que pegou aqui no meu chá 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 gástrico posso resolver claro você não é obrigado a sentir aquela raiva lembre-se que você tem que ter para você os problemas que são seus então se alguém me xingou isso é um problema de opinião muito meu querido eu não preciso te julgar para resolver agora você tem todo o direito de me trazer por que você está dizendo isso e a gente resolver aqui esse é o principal conselho de uma pessoa que vocês conhecem assim que falou com vocês há mais ou menos dois mil anos vai pegue seu irmão se acerte com ele antes de levar sua oferenda porque mais agradável a Deus é o teu acerto com teu irmão do que aquela oferenda que se oferece no lugar gente Jesus já se acaba com isso cada gota que nós temos no Evangelho não é baseado simplesmente no achar Jesus mas teorias científicas que ele conhecia e que ele deixou bem claro se eu te falo de coisas da terra e você não é capaz de compreender como é que vai compreender as coisas do céu fechemos os nossos olhos vamos começar a quebrar a rotina de pensamentos desagradáveis bom criando pensamentos nós vamos fazer as vibrações vibrar é criar um pensamento a favor de alguém só que esse pensamento ele pode estar envolvido em três questões básicas eu posso ter uma ideia agradável e lhes dar alguém eu posso ter um sentimento agradável ou eu posso indicar uma emoção agradável emoção agradável é aquela que você vê seu filho se formando na escola nossa que coisa legal ele se esforçou e chegou ao final do objetivo isso eu não sou super agradável sentimento que você tem por pais por filhos pela pessoa com quem você convive são sentimentos agradáveis que você ao ver a pessoa você tem vontade de estar com ela pensamentos agradáveis são aqueles onde você percebe meu erro estava aqui e eu posso corrigir então nesse instante vamos procurar ter uma ideia agradável ou um sentimento agradável ou uma emoção agradável e vamos pegar esse nosso pensamento e vamos entregar a espiritualidade como oferta oferta em favor das pessoas que hoje estão nesta rotina desagradável vamos vibrar para que eles percebam que criar tumulto não consegue o problema para que eles percebam que o mais interessante é corrigir-se quando se está errado e apoiar o outro corrigir-se quando o outro está errado vamos criar um pensamento muito agradável em favor daqueles que estão acometidos de alguma doença a doença que vai no corpo a doença que existe no perispírito a doença que já está imprevinada na alma da criatura por reflexão dela sim mas que nem por isso eu não posso deixá-la desamparada se eu tive condições de observar isso nada mais lógico que deixe que tente ao menos enviar um pensamento agradável a ela vamos criando um pensamento por aqueles que estão encarcerados não apenas nas prisões físicas mas encarcerados nas ideias nas ideias nas monroideias acreditando falsamente em coisas e utilizando dos seus recursos físicos e espirituais para criar essa situação embora embora todos sejamos livres porque este foi um desejo que Deus impregnou na lei divina Deus também impregnou o desejo de que o espírito evolua vamos endereçando então esse pensamento para que todos tantos nós quanto outros que não estão aqui por falta de oportunidade quanto outros que a gente encontre no caminho hoje na semana durante esse mês vamos envolver a todos e pedir que a espiritualidade envolva a todos que quebre-se esse laço do hábito desagradável que vamos forjar um hábito novo vamos rogar a Jesus que nos ampare sempre através dos nossos amigos espirituais nos dando esclarecimento e apoio principalmente naqueles momentos em que nós não consigamos sentir a presença deles ó Jesus querido Mestre representantes de Deus aqui na terra irmão mais velho amparados eu rogo que esteja presente conosco nas nossas dificuldades porque eu estou aqui para aprender sim meu desejo é esse mas muitas vezes eu me equivoco nas minhas considerações e nas minhas conclusões que eu possa ter a humildade suficiente de me corrigir e mais que eu aprenda que o mal só existe se eu cultivar ou se eu permitir que ele seja cultivado que assim seja que eu